Trouxe a Ceramic Dagger pro Level Cap. É parte de um desafio. Chegou um inscrito lá no outro canal e... Não sei se vai ter desafio, levar a Idelok com a Zilok, a Ceramic Dagger e a... Como é que é aquela outra porcaria? É aquela porcaria. Caraca, é aquela arma comprida. Curva. Meu Deus, mano, me falhou o nome da arma. Já levei até ela pro Level Cap e não lembro o nome. Arma forte pra caramba. Proc de Impact Forçado. Ah, meu Deus. Curva Chakur. Isso aí, o cara pediu esses daí, mas cara, eu já trouxe a Chakur pro Level Cap. Pensei que vou trazer outra coisa. Aí deixei a Seed de Primer e trouxe a Ceramic Dagger e a Zilok com o Loki. Tô com 12x base de contador de combo porque tem o passivo da Ceramic Dagger e eu também trouxe o melee crescendo. E aí... É isso aí que a bichinha faz. Me surpreendi muito com o dano disso aqui. É absurdo. Claro que... Eu imagino que isso receba um CO multiplicativo porque... Assim como... Esse projétil, ele é único. Eu acredito que ele... Se ele não se encaixa com o Exodia Contagion, ele deve ser bem próximo. Porque o dano que isso aqui ganha com o Holster Amp Vigoroswap é absurdo, cara. Já é... O negócio já é forte. Quando tu bota isso aí, então, meu Deus. Com o Whore, meu Deus, cara. Não tem necessidade, tá? Não tem. A próxima kill agora eu vou fazer sem Whore só pra mostrar. Mas, cara, não tem necessidade. O Whore só deixa absurdo. E se é absurdo, é mais fácil, é mais divertido, é mais legal de ver números maiores sem fazer muito esforço. Se tem que fazer coisa demais e tal, aí já perde um pouco a graça. Mas isso aqui, cara, é absurdo. Tem Whore agora. E é isso aí. Prendi várias coisas nessa run aqui também. Depois de um bom tempo sem fazer level cap, né? Eu digo... Trouxe arcane em consequência. Dá pra ver que o meu parkour tá rapidão. É uma coisa que eu não tô acostumado. Mas eu acho extremamente válida. E recomendo, inclusive. Não tô acostumado com tanta velocidade. A última vez que eu usei parkour speed, assim, foi na ramp level cap sem usar habilidades com a Wisp. Que isso já faz mais de anos. Então, é isso aí. É um negócio que o cara se acostuma a ser lerdo. E quando tu pega a velocidade, tu fica dando de cara na parede o tempo todo. E aí é meio complicado. Mas, é isso aí. Desacostumado com a speed. E como eu trouxe a Sido pra ser primer. A Z-Lock e a Ceramic Dagger. Pra matar com a Ceramic Dagger, praticamente, tem que ser com um ataque pesado. Senão, não dá dano. Um ataque pesado é facílimo. Só que ter que usar ele toda vez pra matar um inimigo é bem fodinha. Porque tem um wind up speed. Por mais que tenha mods e tal, demora um pouquinho. E aí é isso. Mas... Dano não falta. De jeito nenhum. Outra coisa. Falei, tá. Pra toda vez que vai matar, tem que usar o wind up. Tem que usar o ataque pesado. Já a Z-Lock. Vou fazer outro vídeo sobre ela. Mas também, se não for no modo normal, for no Encarnal. Tem aquele charge time. E não... Cara, não é muito legal. Tem que carregar pra matar. E do jeito que eu budei, vocês vão ver depois. Então... Isso deixou a run um pouco mais lenta. Se eu tivesse uma coisa que matasse, que é um absurdo, seria muito mais fácil. Se tivesse uma Torid da vida. Torid Encarnal. É isso. Vamos lá. Fazer mais um com o Roar. Normal. E depois eu dou um Armor Strip, só pra mostrar pra vocês o dano que isso aqui dá. É absurdo. Simplesmente absurdo. Uma das armas que mais me surpreendeu, sem sombra de dúvida. E agora pode ser que eu morro. Essa build dá pra ser melhor. Dá pra ter mais dano nela. Por que que eu trouxe, por exemplo, o Reflex Coil aqui? Meu Deus, cara. Oxe. Essa aqui eu ia fazer com o Armor Strip. É tão fácil de matar com essa arma que tu nem se dá conta. Tão fácil. É só dar o Primer. Bota o Sido. Atirou. Ataque normal. Ataque 1 melee. Ataque pesado. Já era. Morreu. Não tem o que sobreviver. Tava falando das escolhas da build. Eu trouxe Reflex Coil aqui. Pra quê? Eu sabia que eu ia chegar nos 12x. Então, eu trouxe Reflex Coil pra ter um Recovery. Ou seja, pra usar ela no talo de novo, mais rápido. Porque aí o combo não tem que ir lá do zero. Ali ele vai do 7, eu acho. É, acho que é do 7. Então bem. Sempre lembrando que a maioria, a grande maioria das armas do Airframe permite usar os dois ataques pesados consumindo somente o combo uma vez. Isso aí não funciona com a Respara e mais algumas armas. Mas elas são a exceção. Até a cerâmica aqui, ela funciona desse jeito. Tem 12. Primeiro ataque pesado. Segundo. Consumiu só uma vez. Se eu tivesse consumido duas vezes, ele iria pra 5x. A primeira queda é pra 7. A segunda é pra 5. Se tu usar de novo. Vamos lá. Se eu dar um Armor Street aqui... E o Primer... E eu dei o Primer deixando a desejar. Cara, não tava nem com 10 estaques de Viral, mano. Meu Deus. Também, eu peguei o costume de usar o segundo ataque pesado. Depois que eu morri. Eu morri uma vez na run. Tinha inimigo com arma tóxica. Tocina, né? Com as armas. E aí, me pegaram desprevenido. Só que aí, o que acontece? Tem que buildar tudo de novo. Isso aí é um saco. Nossa! Derreteu. Vamos lá. Sempre procurando as unidades pesadas pra dropar mais chave. Vai vir de lá. Vamos lá. Tô com o Buff. Nossa. Dá nem pra saber se é o calor matando, se é o... O corte matando. É tudo. Nossa, é absurdo demais. Outra coisa que vale a pena comentar é... Para frames invisíveis. Que passam o tempo todo invisível. Eu já falava isso quando eu trazia o... O Panzer. E a mesma coisa vai valer pra... Pra qualquer sentinela que use duplex... Duplex Pond. Não vale a pena trazer. Por quê? O que mais mata frame invisível... Em missão de Endurance? É dano colateral. É o dano que não é pra ti... Porque tu não tá sendo visto. Tu não vai tomar dano. E esse dano colateral... É o dano que vai levar o teu sentinela. Ou qualquer outra coisa que esteja visível. Eu reclamava tanto do Panzer. Por quê? O Panzer ao reviver... Ele ficava visível. E aí... Os inimigos... Pegavam ele como alvo. Só que é onde é que é o Panzer. E o sentinela... Em cima da tua cabeça. E aí o que que acontecia? Era explosão em ti. E... Continua. Continua com o sentinela. Ele spawna o bichinho no teu lado ali. E... Você que se ferre. Então vamos pro último Demolisher. Olha isso, cara. Não tem... Enquanto eu buildava o combo, fazia os Finishers. E que foi uma das dificuldades. Por quê? No começo, quando tu não tem combo, tu não matou muitos inimigos com a... Com a... Qualquer arma, né? Pra... Buildar o... O passivo dela. É tranquilo. Por quê? Toda... É característico das adagas, tá? O ataque pesado abre os inimigos pra Finisher. Só que... Eu já falei muitas vezes. E vou falar até eles mudarem isso. E... Se Deus quiser, vai ser agora com o update do Dante. Usar Finishers no Warframe é complicado. É bugado pra caramba. E pro inimigo receber um Finisher, ou até mesmo pra ele ser aberto para o Finisher, ele tem que estar disponível. Se não, não rola. Como assim disponível? Se ele tá tomando outro status, não... Não sobrepõe, entendeu? Nunca é prioridade. Oh. Nunca é prioridade, ó. Finisher. Meu... Deus! Nossa! Ah, como assim nunca é prioridade? Tomou. Pesado. Não abriu pra Finisher. Porque ele tá pegando fogo, entendeu? O fogo não deixa o... Não deixa sobrescrever o stack pra dar o Finisher. Ali eu acho que até abriu no final, mas não... Tomou fogo, não tem. Entendeu? Esse é o problema, mas, cara... Arma incrível, cara. Muito dano. De longe. Mata tudo. Tem um A.O.E.zinho, que não é, grandes coisas, mas, cara... Arma foda pra caramba. Depois na build eu comento mais um pouco. Essa build vai tá melhor descrita no vídeo da Zilok, em si. Porque lá eu já expliquei toda a build. É, mas... Vou dar uma focada agora na Ceramic Dagger. Vou falar um pouquinho da build. Sinceramente, a explicação de toda ela tá no... no vídeo da... da Zilok, que é o... o próximo vídeo. Eu tô postando na... na sequência que eu gravei, bem dizer. então... aquele vídeo... eu gravei ele... o... o level cap é da... Ceramic Dagger, tá? Mas, da forma que ele foi gravado, o último vídeo que eu gravei é o da Zilok, então... a build e seus comentários ficaram... melhores lá, tá? Tentar resumir o máximo possível aqui pra quem não for assistir. Ceramic Dagger pra aumentar o dano Vigroswap e Roster Amp dá um... aumento de dano muito louco, muito forte. Sem contar o Roar. Porque... corte da Double Deep em Bane, o Roar funciona como um Bane, ele aumenta drasticamente o teu dano dos teus Dots. Fogo, Toxina, corte, tudo que é Dot, até o Gas, eu acho que é afetado também. tudo que é Dot vai ter o seu dano muito... um aumento muito grande, cara, no seu dano quando tu usa um Bane. Então, assim, é isso. Usando o Precision Intensify com o Roar aqui, ele funciona, não é porque realmente que não funciona, funciona, aumenta bastante o dano. E como o Loki não precisa de força em praticamente nenhuma das habilidades dele, a melhor opção foi colocar aqui pra usar esse modzinho que é da hora. Seed é um Primer, deixou a desejar porque não foi dos mais consistentes, mas ele é um Primer rápido, então, valeu a pena. Z-Lock tava ali pra matar também, funcionou bem. Perkzinhos dela. Já Ceramic Dagger tem um pouquinho de coisa que a gente tem que falar sobre. Tá? Esses são os perks, acho que eu passei muito rápido. Vamos lá. ela vai chegar aos seus 6x, eu acho, por aí, com o passivo dela. Será que talvez seja um pouco mais, mas eu acho que é 6x. O resto eu buildei com crescendo, só que, cara, é complicado de buildar isso aqui porque eu não tinha uma coisa pra ativar o habilitar o Finisher. Ah, mas é, as adagas, todas elas, se tu usa ataque pesado, abre o inimigo pra Finisher. Faz isso com o inimigo pegando fogo pra tu ver. Já falei. E provavelmente vai ser a última vez que eu vou falar, porque isso tá pra mudar, tá? Abrir os inimigos pra Finisher requer que ele esteja disponível para ser aberto pra Finisher. Esse estar disponível pra Finisher é um status novo, digamos. É um status entre parênteses, entre aspas, na verdade. Se o inimigo estiver pegando fogo, ele não vai ser aberto pra Finisher. Ele, o status de estar em fogo, estar pegando fogo, que o inimigo entra em pânico, ele começa a balançar os braços, esse efeito não é sobreposto, não é sobrescrito pelo efeito de estar disponível pra Finisher, de abrir pra Finisher. Ponto. Então, com a Ceramic Dagger tu vai passar trabalho com isso aí. A não ser que tu, sei lá, mude o... adicione um modzinho de elemento e mude esse fogo pra alguma outra coisa. Mas se for assim, vai ser foda. O que mais na build? Condition Overload. Por quê? As facas, as atagas espectrais, elas funcionam, escalam de modo multiplicativo com Condition Overload. Então, não vale a pena, se não me engano, usar o Pressure Point. Eu sei que tem uma parte, uma parte dele funciona com multiplicativo, outra parte, acho que é com aditivo, tem alguma coisa a ver. Geralmente, a explosão não funciona com multiplicativo e o... 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 o projétil funciona com multiplicativo. Geralmente, é assim. O Bane aumenta drasticamente o dano que eles vão levar quando tomarem um proc, tanto seja de fogo ou de corte. Blood Rush, Weeping Wounds, vamos usar, porque vão ser drásticos aumentos no nosso dano. Organ Shatter, Amalgam, é muito bom. Carnes Mandible, por que que diabos eu estaria usando uma arma, um mod de corte numa arma que nem tem corte, ela impacta e perfuração? Por que as atagas espectrais, elas tem corte? Elas são principalmente cortes, se eu não me engano, 58% de corte. Por que não aumentar ainda mais o peso do corte nesse cálculo? Pra que? Pra que fazer isso? Vai aumentar as chances do proc ser de corte em si. Então, isso aqui é um aumento de dano. E é um aumento de dano bom. Não aumenta o dano do proc de corte, aumenta o dano direto e a chance de estado e a chance porque está aumentando a quantidade de dano de corte, está aumentando a chance do corte de quando tiver um proc dele ser de corte. É isso aí. Reflex Coil pode ser removido da build. Por que eu não removi? Eu queria um recovery entre aspas maior, mais rápido. Então, quando eu tivesse 12x e usasse um ataque pesado, com o Reflex Coil ele vai cair pra 7x em vez de cair pra 0. E aí, pra ele subir de novo é mais rápido subir de 7 pra 12 do que de 0 pra 12. Gladiator Might pode ser substituído também. Acho que a coisa mais inútil da build acabou sendo o Tenokai. Que daria muito bem pra trocar ele por um Dispatch Overdrive. Acho que encaixaria muito bem. Na minha build não, porque não tem espaço. Acho que por dois pontos. Não, por mais um. É, só mais um ponto. Opa, só mais um ponto. É, acho que agora não tem mais o que mexer aqui pra reduzir o consumo. Só botando outra forma. E eu não vou pôr. Mas é isso aí. Isso eu acho que é o melhor que eu posso explicar da Ceramic Dagger pra vocês. É isso aí. Mas, o que tu acha sobre essa arma? Eu, sinceramente, fui surpreendido pelo dano dela. Eu sabia que ela era uma arma bruta, mas que não sabia que era tão forte, que o negócio era tão insano. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Até a próxima, amigo.